Eu entendo que o principal desafio da liberdade de expressão no Brasil é a conscientização da população de que tem esse direito. Nossa Constituição tem apenas 25 anos e ela garante essa liberdade de expressão plena para o cidadão brasileiro. E o Instituto Palavra Aberta tem trabalhado muito isso para tornar isso viável e possível para o cidadão brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti